Nós conversamos aqui com o Dr. Marcos Vinícius Mendonça, ele é neurocirurgião, chefe do serviço de neurocirurgia de um hospital daqui de Salvador, coordenador da equipe que realizou o transplante de células-tronco nesse paciente que a gente acabou de ver aí nas imagens. Dr. Marcos Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no Baiano Ar. Meus parabéns também pelo sucesso, aí pra gente já é um sucesso, né? Por mais que ele não volte, a gente espera muito que ele volte, mas se ele não voltar, mas já foi uma grande evolução no quadro desse paciente. Não, com certeza, só melhora a qualidade de vida dele já é importante. Com certeza, meus parabéns, muito obrigada mais uma vez. Nada, obrigado e bom dia a todos. Então, a gente continua agora no Baiano Ar, quando falando de saúde, você já sabe, a partir das 4 horas da tarde tem E aí, doutor? Veja os destaques de hoje. Hoje, a parte mais difícil do tratamento foi a quimioterapia. Câncer, conheça os 5 sintomas que a mulher não pode ignorar. Não é normal uma mulher sangrar na menopausa. E aí, doutor? Hoje, 4 da tarde, aqui na Record. Vamos voltar ao vivo com o repórter Vinícius Cui, que está em algum ponto da cidade com o nosso link móvel. E parece que ele vai falar sobre o assunto que está dando o que falar aqui na capital, já que está correndo um grande risco de epidemia. É sobre a dengue, Vinícius, que você vai falar? Exatamente, Carol. Você mostrou agora há pouco aí no Baiano Ar a questão do índice de infestação em Salvador, que cresceu em algumas regiões, inclusive chama a atenção. E nós estamos justamente aqui, Carol, na Pituba, no bairro Caminho das Árvores, um dos bairros da cidade com o maior índice de infestação. Agora são 7 horas e 23 minutos e nós temos esse flagrante aqui impressionante, Carol. Isso aqui seria um santeiro de obras aqui, de uma construção que fica no Caminho das Árvores e que foi abandonado e está tendo este acúmulo de água aqui. Virou uma verdadeira piscina, uma lagoa aí, um verdadeiro local de acúmulo aí, de focos do mosquito Aedes aegypti. O que chama a atenção aí, nós estamos inclusive aqui do lado de uma proprietária de um restaurante aqui no Caminho das Árvores, que fica vizinho a essa construção, Carol. E ela tem algumas declarações para dar a gente. Eu vou começar com ela. Bom dia, qual é o seu nome? É Shirley. Shirley. Shirley, você me informou aqui agora por que você já entraram em contato com todos os órgãos que teriam que estar responsáveis por essa obra. E ninguém apareceu até agora? Até o momento, não. Está no meu caso geral. Fica aqui assim, entregue. Constantemente, nós verificamos até a apresentação do local. Constantemente, o restaurante tem que fazer aquele processo de ratificação, porque depois disso, esse abandono geral é a única coisa que a gente tem. E essa piscina aí, essa lagoa que se formou aí nesse terreno, tem sido motivo de preocupação para vocês em relação a fazer? Também. E se você observar, você vai ver que está até perigoso para as construções em volta, criar um buraco para fazer supostamente essa obra aí. Seria a fundação de um prédio de dois andares. Não. O que foi informado é que seria uma garagem. Só que atingiu o lençol preático. Tanto é que essa água aí é, tipo assim, como é que eu posso dizer a você? É água potável. Fio do solo. Atingiu o lençol preático. Então, essa obra começou. Me parece que estava sem processo algum na prefeitura, por isso interditaram, não sei. Eu sei que começou a fazer escavações e abandonaram. E essa água aí tem situação de mosquitos? Você tem percebido o aumento de mosquitos aqui na região? Todo tipo de inseto. Não só mosquitos. Mosquitos é uma consequência grave, mas todo tipo. Inclusive, o pessoal ali pro animal também tem várias questões a fazer. Em relação ao mosquito adentro, vocês, inclusive, entraram com as zoonoses, com... Teve uma equipe dos zoonoses aqui no local que notificou até o diretor dessa área. Eu não sei muito bem qual foi a colocação que ela falou, que ela teve aqui pra fazer uma mistura e disse assim, ó, já notificamos. Mas não mudou nada? Não. E a informação que vocês têm é que esse terreno pertence ao dono da Pão e Mais, que é uma delicatézinha super conhecida nessa área. Ok, muito obrigado. Gilles. Pois é, aqui vale lembrar, Carol, nós estamos no Caminho das Árvores, na rua Jaracateá, que é uma das ruas principais aqui do Caminho dos Árvores. E a gente encontra esse flagrante abandono, um flagrante impusificoso, porque a gente tem batido direto aí na questão da dengue, que todos devem colaborar, e a gente encontra uma situação como essa aqui, um verdadeiro aí perço para o mosquito Aedes aegypti e reprodução para o mosquito Aedes aegypti. A gente sabe que aqui o bairro do Caminho das Árvores e o bairro da Abduba são bairros que têm um alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti. Pois é, Vinícius, a gente falou agora há pouco, a gente mostrou uma reportagem, agora em pouco, agora são sete horas e vinte e sete minutos, sobre a preocupação das autoridades em relação a uma possível epidemia de dengue que pode chegar a Salvador. Salvador é cada cem residências, a cada cem imóveis, seis estavam com os focos do mosquito Aedes aegypti, o que é uma preocupação muito grande. E a gente mostrou também aquela senhora que deu uma entrevista que já teve dengue hemorrágica e as pessoas que tiveram essa doença, que já sofreram com os males da dengue, com a dor de cabeça, com a dor no corpo, com a febre, as pessoas sabem exatamente como é que é e certamente devem fazer a sua parte, devem estar ali cuidando para que não acumule água parada, para que o mosquito não consiga realmente se proliferar. Mas essa situação que você está mostrando aí, Vinícius, é realmente um absurdo. No caminho das árvores, a gente mostrou também agora há pouco que o problema da dengue em Salvador não está só na periferia, nós temos também o problema nos bairros nobres de Salvador, que é o caso do caminho das árvores, que é o caso da graça, que é o caso do Itaigara, e você está mostrando aí, e nós ouvimos também o depoimento desta moradora, dessa pessoa que tem um estabelecimento comercial do lado dessa poça enorme, desse buraco enorme de água parada aí, que ela precisa inclusive não combater só a dengue, ela precisa inclusive combater os ratos, os ratos que são grandes causadores da leptospirose, a urina do rato causa também outra doença muito preocupante, muito perigosa, que é a leptospirose. Mas parece que na imagem da torre da TV Itapuã, vamos mostrar aí, a imagem da torre da TV Itapuã, uma grande, uma grande poça d'água, um espelho d'água aí que está confundindo o motorista aí que está indo sentido comércio, cidade baixa aí em Salvador, a gente vê aí, olha, uma grande poça d'água mesmo na pista. A gente mostrou agora há pouco em Salvador, no bairro Cidade Jardim, um acidente que o carro chegou a tombar, né? A motorista teve escoriações leves, infelizmente ela teve escoriações leves, mas uma poça d'água dessa aí, nessa região, que região é essa? Região da Avenida Garibaldi? É a região da Avenida Garibaldi, isso mesmo. Tem uma poça d'água imensa, então o motorista, muito cuidado, tem que andar com muita cautela, essa poça d'água, esse espelho d'água aí, é uma verdadeira armadilha, né? Se o carro não tiver muito bem, com os pneus muito bons, com muito atrito mesmo no asfalto, acontece mesmo uma derrapagem aí, 7 horas 29 minutos, a gente mostrando esse absurdo. Salvador não pode chover, né? Nada, não pode cair uma garoazinha em Salvador, que a cidade já fica assim. Se está assim na Avenida Garibaldi, imagine em outros pontos da cidade, como a Cidade Baixa, ali na região do Porto, na região do Mercado Modelo, fica cheio dessas poças d'água. 7 horas 30 minutos.